A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos prontos para ir. Estamos muito ansioso de que estamos finalmente em Goa. Então, eu não sabia o que fazer. Ele disse que, ok, senhor, você trabalha. Me dê um pouco tempo. Eu tenho um hotel de novo. Então, ele arranga algo lá. Então, nós vamos comer um pouco. Vamos ficar em Domino's. Não tinha nada para comer. Então, pessoal, é 10h50 e nós estamos finalmente em Calangar. so we know the candle is already a shop Salom guest house we are the manager Deepak Deepak helped him we are here his friend's hotel name is Sahil hotel we are now in a room the Sahil hotel I'm telling you here I am recording today's plans Então, nós vamos lá para Arambol Beach, agora é Marandam Beach, e depois é Ajvim Beach, e depois é Chapra Fort, Vagator Beach, Anjura Beach, e depois nós vamos voltar ao nosso hotel. Então, pessoal, nós estamos indo para Arambol Beach agora, e estamos indo para o nosso caminho e estamos tomando um café de aqui. Vamos lá, nós estamos no Arambol Beach agora, e já fizemos a fotografia. Isso é já 2 p.m. Depois de Arambol, nós vamos para Marandam Beach agora, 2.5 km de aqui, 10 a 15 minutos máximo. Nós estamos quase em Marandam Beach, nós temos que tomar a próxima corrida. Então, pessoal, nós estamos quase em Marandam Beach, é muito perto. Então, nós estamos quase aqui. Então, pessoal, nós chegamos ao Arambol Beach. Actually, the name of the beach is Ashmev. Ashmev, I don't know the meaning, but we have reached Marandam Beach to Ashmev Beach. It's like 3 km, so it takes only 10 minutos. It's like, 10 minutos. It's like we have reached the house. It's like we have reached the bar in Doosal. It's like we are the one that we have researched. And, everyone, I see we have found out that the 2.5 battery is an ad. So, it's like we're on an other day. So, we're on our day. So, we're on our day. So, we're on our day. I'm sorry that we're already on our day. Dr. Faris and I'm not going to do it. We could start a 2.5-0. But, as you all have seen some of the 2.5 battery, we're on our day. O tempo é 5h20, não há nada, se descansemos, se descansemos, se descansemos, se descansemos, se descansemos, se descansemos. Hoje há alguns outros movimentos, vamos lá, 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 vamos lá. Stay tuned, não to anywhere, see you tomorrow. So, very good morning guys, it is too early, we wake up, as because we want to go to chapter 4. It is 7.30 in the morning, last day we came to this evening, we come to the morning, we came to the morning, we came to the morning, we came to the morning. We are in Vagator Bridge now. Here we have something nice to do here, the beach is very small, so we will go to Anjum Bridge. So, are we going to the hotel from there or go back to Vagator? Então, aqui é a Anjuna Beach, a taxis turn rent a bike aqui, 24.7, open. Como está aqui? 1, 2, 3, 2, 3. Agora estamos em Anjuna Beach. Então, aqui há mais água. Por isso, não precisa fazer mais nada. Vamos ir embora. Então, nós estamos aqui, onde é o motorista que vai ter uma corrida. Você pode ver, está tudo bem. Fim de quatro, os caminhos estão aumentando. Todos estão pegando a câmera e um de uma foto. Vamos ir para a câmera. 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 Música Então pessoal, vocês estão prontos? Nós estamos prontos porque nós vamos para o Bagha, o mais popular em Norte-Goa. Na verdade, nós não vamos lá até agora, em Samundar. Nós não tínhamos lá em Samundar. Nós não tínhamos lá em Samundar, mas não tínhamos lá em Samundar. Então, hoje é a primeira vez que estamos lá em Samundar, ele também é Bagha. Vamos lá em Bagha, vamos lá em Bagha. Vamos lá! Vamos lá! Jai Matadi, vamos lá! Finalmente, nós chegamos em Goa e Bagha Beach. Bagha Beach. Bagha Beach. A maior famosa beach em Goa. Você pode ver, há todos os lugares. Mas a gente falou que é muito bom. Vamos lá em Bagha Beach. A gente falou que o mundo ficou muito bem. Então, eu queria que eles foram aqui e eles ganhados. Vamos lá pegar um bengali que nós fomos muito tempo. Então, a gente falou que a gente tem mais rápido. Então, eles foram lá em Bagha Beach. Quando eles nos rastram, eles foram lá em Bari. Isso significa que se for lá em Bagha Beach está lá em Bari. Então, o que aconteceu foi? Então, eles não foram tão divertido, que eles não foram descanso. Agora vamos fazer uma cena aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom dia, pessoal. Nós estamos em Nodh Goa, até agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É hora de ir. Foi muito legal. Foi muito legal estar aqui. Então, vamos lá, como eu disse, São Paulo. Suria. E, mano, se dizer, é tudo bem, não sei, não sei. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para esse ano, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Surpreise, galera. Vamos lá. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.